Metroviários recebem nova proposta da Transurbe e adiam a decisão sobre a greve na capital. Já os municipários em assembleia decidem manter a paralisação em Porto Alegre. Federação da Agricultura encaminha ao governo pedido de redução no ICMS do trigo. Renato Borghetti inaugura a fábrica de gaiteiros às margens da Lagoa dos Patos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Os metroviários da capital adiaram a decisão sobre uma possível greve. A assembleia da categoria que estava marcada para hoje foi transferida para o final da semana, depois que a Transurbe apresentou uma nova proposta. A mudança de data da reunião teve apoio da maioria dos presentes. A nova proposta da empresa oferece duas opções. A primeira é a adoção da cesta básica de R$ 190,00 reivindicada pela categoria, mas sem a implantação do novo plano de carreira. A segunda alternativa é a incorporação do plano sem o benefício da cesta básica. Na sexta-feira, os metroviários vão analisar a oferta da empresa. A empresa disse que nos paga a cesta básica que a gente está pedindo, ela paga, mas aí abre mão do plano de carreira. Só que esse plano de carreira, os trabalhadores em nenhum momento sentaram com a empresa, a empresa fez, ela implementou, ela desde o dia 7 de abril, quer dizer, unilateralmente, quer dizer, então isso não faz parte de negociação nenhuma. Então nós temos que sentar com a comissão de negociação, com o corpo jurídico para ver a validade dessa proposta, e em cima disso adiamos a proposta, a assembleia para a próxima sexta-feira, aí sim, com todos os esclarecimentos, decidimos se aprovamos ou não essa nova proposta da empresa, e caso a assembleia não aprove, aí sim irmos para uma paralisação. E os municipários da capital decidiram em assembleia hoje manter a greve da categoria. Para voltar a negociar, a prefeitura quer a garantia de que os serviços essenciais vão funcionar. O problema é de áudio, mas em seguida mostraremos esta matéria. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor em Porto Alegre foi de 0,23% na primeira semana de junho. Foi a menor taxa registrada pela Fundação Getúlio Vargas entre as capitais brasileiras. Conforme a AFG, houve desaceleração em sete das oito classes de despesa, sendo que os alimentos foram os maiores responsáveis pela queda no indicador. As principais reduções aconteceram no preço da costela bovina, que diminuiu 4,8%. Do frango com 4,4%, do leite longa vida com 0,69% e do pão francês com redução de 0,37%. Na contramão, o preço do tomate continua subindo, com alta de 7,9%. Também houve aumento do feijão e da erva mate por conta da baixa oferta do produto. A Câmara Setorial do Trigo apresentou ao Governo do Estado proposta de redução do ICMS do grão. Os detalhes você confere no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí